Eu te amo. Eu também te amo. Quero dizer por que te amo. É que tá chovendo. Você tá sentindo? Preciso dizer e você tem que escutar. Eu te amo desde que te conheci. Mas não me permiti sentir isso verdadeiramente até hoje. Eu tava sempre um passo à frente. Tomando decisões pra me livrar do medo. Mas hoje, pelo que aprendi com você hoje... Cada escolha foi diferente e a minha vida mudou completamente. Eu aprendi... Que quando se faz isso, vive-se inteiramente. E não importa se você tem cinco minutos ou cinquenta anos. Samanta, se não fosse por hoje ou por você... Eu nunca conheceria o amor. Então, obrigado por ser a pessoa que me ensinou a amar. E ser amado. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu só queria dizer isso. Estamos prontos? Tá pronto? Começa. Você é a primeira. Uhum. Tá bem? Vamos. Adoro o seu senso de humor. Adoro? Uhum. Sempre. Cada baixaria que você diz. E adoro suas histórias. É. Elas são cumpridas. Tudo bem. Mas eu tento dar um belo final. E eu adoro quando você lê os meus lembretes. Isso eu sabia. Eu adoro você porque tem um coração enorme. E ele é cheio de gentileza e humildade. E sangue? Eu sei que tem sangue. Sim. Eu sei lá. Eu só acho você uma pessoa muito legal e gosto muito. Mesmo de passar o tempo ao seu lado. Por mim já pode parar por aí. É fim de jogo. Dani. É minha vez? Oh, meu Deus. Eu gostaria de começar dizendo que eu adoro que você tenha consertado os dentes. Eu já sabia disso. Eles eram horríveis. Estou falando sério. Não, não, não. Você sabe o que eu adoro? Eu adoro o jeito como você faz tudo para todo mundo sem esperar nada em troca. Até quando eu digo para você, obrigado, sei lá. Você escuta ou não? É uma graça. E eu adoro... Eu adoro... Você é a única pessoa para quem eu nunca menti na vida. Eu juro por Deus. Eu confio em você mais do que em qualquer um no mundo. Você sabe todos os meus segredos. E eu adoro o seu sorriso. Seu sorriso é mágico. Quando eu estou na sala de cirurgia, eu só penso assim... Gente, só faltam 20 minutos para ver aquele sorriso. É ele... Ele quem começa o meu dia. Esse sorriso. Odeio o modo como fala comigo e como corta o cabelo. Odeio como dirige o meu carro e odeio o seu desmazelo. Odeio suas enormes botas de combate e como consegue ler minha mente. Eu odeio tanto isso em você que até me sinto doente. Eu odeio... Eu odeio como está sempre certo. Eu odeio quando você mente. Eu odeio quando me faz rir muito. Mas quando me faz chorar. Eu odeio quando não está por perto e o fato de não me ligar. Mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar. Nem um pouco. Nem mesmo por um segundo. Nem mesmo só por te odiar. Nem mesmo por te odiar. É verdade? É para mim? É, você pode usá-la quando iniciar a sua banda. Além disso, eu tinha uma grana a mais, sabe? Um idiota me pagou para eu sair com uma garota incrível. Isso é verdade? É, mas eu estraguei tudo. Eu me apaixonei. Sério? Não é todo dia que uma garota mostra os peitos para me tirar do castigo. Meu Deus. E aí, não pense que pode... Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida... É uma das decisões mais importantes que... Qualquer um pode fazer. Sempre. Porque quando dá errado... Deixa sua vida cinza. E às vezes... Às vezes você nem nota... Até acordar uma manhã... E perceber que anos se passaram. Nós dois sabemos o que é isso, Alex. Sua amizade trouxe... Um colorido novo à minha vida. E esteve presente nos momentos mais difíceis. E eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por essa dádiva. Espero ter sabido dar valor. Mas talvez não tenha dado. Porque às vezes você não vê... Que a melhor coisa que já aconteceu a você está ali... Debaixo do seu nariz. Mas tudo bem também. É, tudo bem. Porque eu percebi que... Não importa onde esteja... Ou o que esteja fazendo. Ou com quem esteja. Eu vou sempre... Com toda a força... Verdadeiramente... Completamente... Amar você. Como... Uma irmã ama um irmão. E uma amiga ama um amigo. Eu guardarei seus sonhos em segredo, Alex. Por mais loucos... E estranhos que possam ser. Então... Por favor, eu proponho... Um brinde... Um brinde à noiva... E ao noivo. Naquela hora, Estela... Nada mais importava. Só você. Me desculpa. Eu não quero ir. Eu só queria ficar com você. Eu não posso. Eu quero você segura. De mim. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não me arrependo. Nem um pouco. Pode fechar os olhos. Acho que eu não consigo ir embora com você me olhando. Eu te amo. Demais. Desculpa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL